Olá! Meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para começarmos aí juntos, mesmo que distantes, mais uma videoaula. E aí estão animados? Olhem só, novamente a Pró está aqui, não é? Num posicionamento diferente do que vocês estão aí acostumados a me ver, a Pró está um pouquinho mais distante aí da câmera, porque a Pró vai dar uma aula de linguagens agora, a gente vai trabalhar novamente com leitura, e aí essa ampliação aqui, ó, esse distanciamento da Pró e a ampliação do Senado é para que vocês possam ter contato com o livro que a Pró escolheu para fazer a leitura, tá certo? Então vamos lá saber sobre o tema da aula de hoje e sobre o que nós vamos estudar, vamos lá? Olha só, turma, como a Pró já falou, nossa aula agora é de linguagens, e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só, novamente nós estaremos nessa aula de linguagens trabalhando com uma roda de leitura, e aí a gente revisa, né, e observa a importância da leitura na nossa vida para a construção da gente como estudante, como profissional, como pessoa, porque a gente já viu que a leitura aí é um instrumento muito importante de conhecimento, né, de produção de conhecimento, que através das informações, através daquilo que a gente consegue observar, né, e obter dos vários livros que estão aí disponíveis para todos nós, na escola, nas bibliotecas, de forma online, através de sites, nós conseguimos saber, né, ter conhecimento, adquirir conhecimento sobre diversos assuntos, sobre pessoas diferentes, sobre culturas diferentes, sobre países diferentes, também sobre histórias inventadas ou reais, mas que vão contribuir aí com a nossa formação. Então vamos lá. Para iniciar, Pró traz aí a reflexão dessa frase que diz assim, leio, logo, existo. A leitura aí, como a gente já vem observando, é um mecanismo importante para a construção da pessoa, né, em relação aos conhecimentos que a pessoa vai adquirindo no decorrer da vida. Lembrando aí que a leitura é uma ação que pode ser feita na escola, mas pode ser feita em casa, no trabalho, e nos diversos ambientes que nós frequentamos aí, desde pequenos, né, até as várias fases que nós vamos passando. E aí a leitura nos faz existir, porque nos traz conhecimento, conhecimento dos nossos direitos, dos nossos deveres, do que que nós podemos fazer enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, e estão inseridos em um meio social. Podendo fazer também aí, dando possibilidade de transformação do meio que a gente está inserido, através dos conhecimentos que a gente vai adquirindo. E aí a Pró traz algumas dicas de leitura, que são muito importantes dentro desse processo aí, que a gente já viu que é fundamental na nossa formação. A Pró coloca aí como primeira dica, pratique, não é? Leitura é algo que a gente tem que fazer e está pertencendo aí às nossas práticas diárias, diárias dentro lá das nossas rotinas. Lembra quando a Pró falou aí de estabelecer, de organizar uma rotina com atividades? E isso sendo uma forma também aí de atingir as metas, os objetivos, né, que são necessários para a construção de estudante, para a construção de profissional, de qualquer pessoa? Pois é, então a gente se torna leitor e a gente adquire conhecimento através da leitura, tendo essa ação como um hábito constante. Então é preciso praticar. Olha só outra dica, amplie seus horizontes. Por quê? Porque a leitura nos proporciona aí conhecimentos sobre diversos assuntos. Então a gente passa a ter perspectivas, passa a ter olhares diferentes, formação de opinião diferentes em relação aos assuntos, aos conteúdos, às atividades, aos acontecimentos que estão aí no nosso cotidiano, que estão à nossa volta. Leia ativamente. Então como a Pró falou, tem que ser uma prática constante. Se eu não tenho tempo, mas eu dedico ali alguns minutos, quando eu tiver mais tempo eu leio por mais tempo, mas tem que ser aí uma prática constante, eu tenho que ler ativamente. Inspire-se. Em certos momentos a gente precisa buscar inspiração, concentração, né, se dedicar àquela ação que está sendo realizada ali com uma função tão interessante, tão importante. Olha só, velocidade. Algumas pessoas podem se preocupar em ler uma grande quantidade de livros em poucos dias ou em pouco tempo. Ah, eu estou com um livro de tantas páginas, consegui ler ele em dois dias. A Pró colocou essa dica aí em relação à velocidade, para que a gente não tenha a velocidade como uma preocupação. O mais importante na leitura de um livro, de um texto, de uma revista, é a compreensão daquilo que está escrito. Então se você consegue ler rápido e entender, ótimo. Mas se você tem um ritmo diferente, prefere ler, reler, não é? Às vezes ler mais de uma vez ou mais de duas vezes determinado parágrafo ou página, isso aí não tem problema, não é? A velocidade, ela tem que estar, na verdade, associada à sua compreensão. E a gente deve pensar muito mais na qualidade da nossa leitura. Olha só, hora e local. Lembrei que a Pró falou sobre estabelecer a ação da leitura como algo que pertence à sua rotina? Pois é, para começar, você pode estabelecer um horário e um local tranquilo, silencioso, que lhe deixe ali numa ação prazerosa nessa atividade tão importante. E começar com livros fáceis. Procurar temas que lhe despertem o interesse, que você acha bom, que você gosta. Temas fáceis, livros mais curtos, né? Para facilitar a sua compreensão. E que você, caso você não tenha aí essa atividade já como algo ativo na sua vida, você começar aos pouquinhos, né? A gente viu aí na aula anterior o processo de leitura, o gosto pela leitura. Tem que ser algo aí gradativo. Não adianta a gente também já querer dominar com uma quantidade grande de livros e ler, não é? De forma, pensando só na quantidade, tá certo? E aí, a Pró traz essa imagem para a gente observar como o nosso corpo, ele se relaciona dentro dessa atividade da leitura. É a anatomia de um leitor. E aí, tem esse menino e a menina, né? Com setinhas apontando para partes do corpo e aí mostrando as funções, né? Mostrando como é que as partes do nosso corpo se relacionam com a leitura. Então, olha só. Olhos, para ver pistas nas imagens e palavras. Boca, para ler com expressividade de um contador. Mãos, para cuidar dos livros com carinho. Precisamos ter uma mente curiosa, não é? Para pensar nas ideias dos livros. Ouvidos, né? Atentos para escutar o que os outros pensam. Coração, para se unir às histórias. E os livros? Livros, muitos e muitos livros. E aí, novamente, olhos, né? Para ver as pistas das imagens e palavras. A boca para ler com expressividade de um contador e as mãos para cuidar dos livros com carinho. Então, que o nosso corpo esteja envolvido na leitura, porque é algo muito importante para todos nós. E aí, chegou a nossa hora de ler. E aí, o livro que a Pró escolheu para ler, né? Para vocês. Para contar a história trazida aí, escrita pelas autoras. E a gente observar, interpretar, entender o contexto da história contada. Se chama A Floresta Misteriosa. E a Pró trouxe aqui, ó, para contar, tá certo? Para vocês, a história contida nesse livro. Vamos lá? A Pró vai contar, espero que vocês observem, né? As imagens aí, estejam com os ouvidos e os olhos atentos a todo o contexto, a todo o enredo. Prestando atenção nos personagens e em tudo que vai se passando no decorrer da história. Então, vamos lá, porque chegou a hora de ler, tá certo? A Floresta Misteriosa, escrita por Cassiana Pisaia, Rima Wada, Rosi Vilas Boas e ilustrações de Tiago Lopes. Quando a gente pensa assim, A Floresta Misteriosa, sobre o que vocês acham que esse livro vai contar, vai falar? Quando a gente pensa em floresta, a gente imagina logo aí um monte de árvores, alguns animais. E quando pensa em floresta misteriosa, a gente já tem aí um pouquinho de medo, algo, um suspense, né? Algo que a gente não sabe o que vai acontecer. A Pró é que vocês prestem atenção, né? Para a gente tentar depois fazer essa reflexão em relação ao título e ao que a história conta. Então, vamos lá. A Floresta Misteriosa. Era uma vez uma menina curiosa, até não poder mais. Ela gostava de saber tudo, pesquisar tudo, encontrar o que os outros ainda não viam. Seus olhos corriam tanto que nem dava para acompanhar, daqui para lá, de lá para cá, até as pernas se animarem e correrem atrás deles também. Mariana investigava, perguntava e examinava. Depois, continuava procurando para ver o que existia depois do que tinha descoberto. A mãe achava boa aquela curiosidade toda, mas se preocupava. Mariana, criança, não pode entrar sozinha em qualquer lugar. Também não pode falar com estranhos. É perigoso. Tem muito lobo em pele de cordeiro escondido por ali. E a gente nem sabe. E Mariana ficava imaginando o tal lobo. As orelhas, a boca enorme, o rabo comprido do lobo. Só não entendia muito bem a roupa feita de pele de cordeiro. Um casaco, uma touca, um roupão. Ela não sabia, mas achava muito engraçado. Enquanto não encontrava nenhum lobo, Mariana continuava mexendo, remexendo e procurando. Procurou tanto que acabou achando uma floresta muito, muito grande. Para entrar nessa floresta, ela não precisava caminhar, correr ou andar de carro. Não precisava nem sair de casa. O que parecia muito bom, porque também não precisava da mãe para levá-la até lá. A floresta crescia dentro do quarto de Mariana. Uma floresta feita de todas as coisas que você pode imaginar. Lugares bonitos e divertidos, cheios de cores, histórias e novidades. Lugares em que bichos diferentes brincavam juntos. Lugares em que dava para colher ideias e sair mais sabido que antes. E também lugares estranhos, com cantos escuros e assustadores. Mariana conhecia um pedacinho dela. Já tinha brincado ali com as amigas da escola muitas vezes, mas nunca tinha ido muito longe. Até ver aquela borboleta azul. Era tão linda que Mariana quis voar atrás dela. E voou mesmo, porque tudo podia acontecer naquela floresta. Atravessaram rios, subiram montanhas, pegaram trilhas estreitas e desconhecidas da floresta misteriosa. Até numa caverna escura, elas se meteram. Era um lugar feio, com bichos assustadores. Dava medo? Ah, se dava! Mas o resto era tão divertido. Mariana só queria saber de voar e descobrir. E assim a menina curiosa foi longe. Cada dia um pouco mais longe. Havia tanta coisa legal no caminho que ela até se esqueceu da borboleta. Havia muitos outros bichinhos para ver. Muitas tocas para explorar. E ela se divertia espiando cada uma delas. Um dia, um animal diferente botou a cara para fora da janela. Olá! Aonde vai? Ele perguntou. Mariana lembrou da mãe. Não era bom falar com estranhos. Era perigoso por causa do lobo. Será? Posso te ajudar? Eu conheço tudo por aqui. Ele falou de novo. Ah! Eu estou procurando a árvore de bala de goma. Sabe onde fica? Ele sabia e ensinou o caminho. Eu vou cortar aqui que eu pulei uma parte. Deixa eu voltar, viu? Para essa página do livro. A menina olhou bem, mas não dava para ver direito. Dentro da janelinha estreita, aquele bicho até tinha pelo e focinho de lobo. Mas o resto não parecia um lobo. Como poderia ser com aquele sorriso bonito, aquela jaqueta jeans, aquele boné engraçado? Onde já se viu o lobo mal com jaqueta boné e cara de menino alegre? Posso te ajudar? Eu conheço tudo por aqui. Ah, Deus. Espera aí que meu celular endoidou. Eu vou passar para a página de novo, viu? Que eu já me desconcentrei. A menina olhou bem, mas não dava para ver direito. Dentro da janelinha estreita, aquele bicho até tinha pelo e focinho de lobo. Mas o resto não parecia um lobo. Como poderia ser com aquele sorriso bonito, aquela jaqueta jeans, aquele boné engraçado? Onde já se viu o lobo mal com jaqueta boné e cara de menino alegre? Posso te ajudar? Eu conheço tudo por aqui. Ele falou de novo. Ah, eu estou procurando a árvore de bala de goma. Sabe onde fica? Ele sabia. E ensinou o caminho. No dia seguinte, ele apareceu de novo. E no outro, e no outro também. Dava dicas, explicava o que a menina não sabia, conversava. Ficaram amigos. É bom ter um amigo nesta floresta tão grande, Mariana pensava. E começou a ficar muito tempo com ele. Até se esquecia das coisas que existiam fora da floresta misteriosa. Coisas que antes ela gostava de explorar. Mas aquele amigo diferente começou a fazer coisas estranhas. Levou a menina a lugares sombrios. Mostrou coisas que ela não gostou de ver. E perguntou sobre a vida dela fora da floresta misteriosa. Mariana começou a ficar com medo e resolveu prestar mais atenção. Então ela anotou o pedaço do forro da jaqueta azul. Era muito fofo, branco e macio. Igual a lã de cordeiro. Seria ele o lobo em pele de cordeiro? Mariana lembrou na hora das palavras da mãe. O susto foi tão grande que ela só pensou em fugir. Voou pela floresta, atravessou trilhas, montanhas e rios. Até voltar ao próprio quarto. A mãe que já estava preocupada com o sumiço de Mariana percebeu tudo. Desta vez foi ela que investigou e confirmou. É mesmo o lobo mau. Então a mãe, que era muito esperta, mandou aquele lobo mau para bem longe. E explicou de um jeito que não tinha explicado antes. Lobo em pele de cordeiro é uma pessoa má que finge ser boazinha para ganhar confiança dos outros. Ela parece legal, amiga, engraçada. Mas é tudo faz de conta. Ela falou outras coisas também. Fica muito fácil fazer de conta nesta floresta, porque não dá para ver o que tem atrás dos fios, do outro lado da tela. O lobo pode se vestir de qualquer coisa e esconder as orelhas, o rabo e a boca enorme embaixo da fantasia. O nome dessa floresta é... Já perceberam aí? O nome dessa floresta é Internet. E ela continua lá, no mesmo lugar. Mas agora a Mariana só entra nela com a mãe por perto. Assim, ela pode pesquisar e aproveitar tranquila informações, filmes, músicas, jogos. Os olhos dela não param por aí. Voam do computador para o jardim, da casa para o parque, da escola para a rua. De lá para cá, daqui para lá. Explorando e descobrindo dentro e fora da floresta misteriosa. Pronto, acabou. Gostaram da história? Pois é, vamos voltar então à exploração das informações que a leitura nos trouxe. Pronto, nós vimos aí que a história lida, não é? A floresta misteriosa faz uma relação em relação a esse ambiente da floresta. Algo que é muito utilizado por todos vocês. Algo que vocês, neste momento, podem até estar utilizando para assistir a essa videoaula. Que é a internet. E aí é bem interessante a reflexão que essa história, né? Que esse livro traz aí entre as suas palavras, entre as suas ideias. Para a gente pensar nas facilidades, nos pontos positivos que a internet pode nos trazer em relação a acesso ao conhecimento. Em relação a abrir as possibilidades para que a gente conheça sobre diversos assuntos. E tenha acesso a muitas ações, como assistir filme, a jogar, estudar, assistir aí, não é? A videoaula. Mas também aos perigos que cercam este ambiente. E que todos nós, principalmente aí as crianças, né? Os mais jovens, precisam aí ter cuidado. Mas antes, né? Da gente observar e refletir um pouco mais sobre o contexto aí da história que a Pró trouxe. A Pró gostaria de lembrar, junto com vocês, informações que estão aí explícitas na capa do livro. Tá certo? Estão, então, de forma bem clara e que a gente já pode identificar. Então, a gente já consegue identificar aí, ó. Quem é o autor da obra? Na verdade, esse livro, ele foi escrito aí por três autores. Então, a gente vê aí Cassiane Pisaia, Rima Awada e Rosi Vilas Boas. Então, tem aí, ó, três autores. A gente consegue identificar na capa também quem é o ilustrador da obra. E, nesse caso aí, o ilustrador Tiago Lopes. E o título do livro, que a Pró já falou, não é? E aí já vem observando com vocês, fazendo até a reflexão ou a relação que a gente poderia pensar quando a história é contada, que é a Floresta Misteriosa. E aí a Pró traz agora um trechinho, né? De um comentário sobre o livro, para a gente observar aí sobre o enredo, né? E sobre as características trazidas no texto. Então, do que é que o livro fala? Então, a Pró trouxe aí uma resenha. Lembrei que a gente falou sobre resenha, que é um gênero textual no qual se comenta, se descreve e se apresenta a determinada obra na intenção de fazer com que a pessoa leia, o que a pessoa compre, o que a pessoa use, já que as resenhas podem abordar diversos assuntos. Nesse caso aqui, a Pró trouxe um trechinho de uma resenha sobre o livro, A Floresta Misteriosa. E diz assim, Mariana é uma grande conectada, usa a internet para tirar todas as suas dúvidas. Até que um dia, tal qual Chapeuzinho Vermelho, ela adentrou na floresta gigante e se perdeu entre árvores imensas, borboletas, animais e rios. Mariana acabou encontrando um bicho diferente, por que não parar e conversar? Mal sabia o perigo. A floresta encantadora desta história é a internet, que ao mesmo tempo em que oferece bons recursos, é um lugar repleto de riscos. Então, a gente observa a nossa reflexão, o nosso pensamento ao observar, o próprio título do livro faz a gente pensar que vai ser uma história de encantamento, ou que vai trazer um faz de conta. Mas, na verdade, a floresta misteriosa se refere à internet, né? E através de algo fictício, de uma história que foi inventada, faz relação com algo que é bem real, bem presente na vida de muitos jovens, de muitas crianças. E a gente percebe o quanto é importante nós observarmos a lição que essa história traz para a gente, que é termos aí os cuidados com acesso à internet. E a gente vê que traz, pela própria pandemia, pelo próprio momento que a gente vive, o acesso à internet se tornou algo muito mais importante, porque até aula a gente passou a assistir, a observar, através desse sistema de comunicação. Mas a gente percebe aí que os perigos existem, né? Que os lobos maus existem e a gente precisa ter cuidado, né? Ao passar informações, ao entrar em contato com pessoas que a gente não conhece, ao disponibilizar nosso endereço ou postar determinadas fotos. Então é preciso refletir sobre isso e entender que a internet é um veículo de comunicação importante, é um veículo necessário para que nós tenhamos conhecimento e nós tenhamos acesso a muitas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Mas precisamos ter cuidado com os perigos que fazem parte desse ambiente, tá certo? Porque os perigos não são virtuais, né? Os perigos são reais, pertencem ao mundo real e podem trazer muitos males aí para a vida das pessoas, principalmente para a vida daquelas pessoas que ainda não têm uma compreensão total, né? E às vezes nem sabem se defender. E aí, para concluir e observar a importância, né? De termos aí essa reflexão e esse pensamento sobre o uso da internet, aprovar e observar um vídeo aqui junto com vocês, tá certo? Então, para sabermos mais, para complementar o que a gente aprendeu com a leitura de hoje na nossa roda de leitura de olho no vídeo. Vou postar um story. Hoje é o meu aniversário. Nos vemos na porta da escola. Parabéns! Parabéns! Um selfie? Sim! Claro! Basquete hoje à tarde, às quatro na quadra. Espero vocês hoje à tarde em casa para comemorar o meu aniversário. Aqui está o meu endereço e o meu telefone. Parabéns! Parabéns, Davi! Vejo que você é muito popular. Você tem muitos amigos, conversa e usa bastante as redes sociais. Sabem tudo sobre você. Do que você gosta, quando é o seu aniversário, quem são os seus amigos, que esporte você pratica, mas também sabem o seu número de telefone e onde você mora. Você já parou para pensar que pessoas que você não conhece podem ver o que você publica online? Lembre-se de ter muito cuidado com a informação pessoal e com as fotos que você postar. Compartilhar é uma responsabilidade. Agora vamos comemorar o seu aniversário. Seus amigos estão esperando. Obrigada! Lembre-se! As fotos e informações que você posta ou envia podem ser facilmente compartilhadas por outras pessoas novamente e, assim, podem permanecer por muito tempo na internet. Tome cuidado quando publicar algo nas redes. Nunca compartilhe números de telefone, o endereço da sua casa ou informações pessoais. Alguém pode usá-las com má intenção. Sempre verifique as configurações de privacidade do aplicativo que você estiver usando. É importante controlar o que os outros veem sobre você ou quem pode entrar em contato com você. Ao se registrar em um site ou rede social, peça ajuda e conselhos a um adulto. Escolha uma senha difícil e conte apenas para os seus pais. Tenha muito cuidado com tudo o que você compartilhar online. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda a um adulto. Pronto, observaram aí a importância do uso da internet, a necessidade que nós temos de utilizar esse meio em diversas ações do nosso dia a dia, mas também os cuidados que nós devemos ter ao utilizar todos os recursos que a internet, de todas as facilidades que a internet nos oferece. E aí, agora é com você, está certo? Estamos aí finalizando a nossa aula, a nossa roda de leitura. E a Pró tem aí uma sugestão, né? Para começarmos, para ativarmos aí o nosso módulo leitor. Está certo? Escolha um livro aí de sua preferência. Pode acessar na internet, mas também pode aí escolher na biblioteca da escola. De repente, algum livro que você tenha disponível em sua casa. Você vai fazer a leitura. E aí, depois de escolher esse livro de sua preferência, transformar em um filme, que tal? Ou em um vídeo, né? Contando essa história, pensando aí numa forma de passar a leitura do livro através de outros recursos aí tecnológicos. Então, a sugestão da Pró é que você escolha uma história de preferência, um livro de sua preferência e transforme em um filme, em um vídeo. Tá bom? E a gente se encontra aí numa próxima aula, tá certo? Ativando o módulo leitor. Vamos lá para a nossa atividade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!